Muitos clientes vêm nos perguntar o que houve com a Canon, que ela decidiu tirar o quinto pino central dos modelos T100 e SL3. E também perguntam, como eu posso usar um flash nessas duas câmeras? Como essa dúvida percute muito as nossas redes sociais, decidi fazer esse vídeo para mostrar e tirar as suas dúvidas sobre esse produto. A SL3 e a T100 são uma das câmeras mais queridas no mercado hoje em dia, e por isso é muito comum que muitos de vocês tenham suas dúvidas se funcionam ou não os flashes nelas. E eu te digo que funcionam normalmente esses dois produtos da Godox, que é o Flash V1C e o Rádio Flash X-ProC. O flash sozinho não precisa de atualização para ser utilizado por essas câmeras, mas para que esses dois produtos conversem entre eles, precisamos arrumar algumas configurações. Então eu vou ensinar a você a atualizar o firmware do Rádio Flash, para que ele possa ser utilizado nas duas câmeras. Vamos direto para o site da Godox e procurar por Godox G2, que é o aplicativo de utilização da Godox. E depois pelo modelo do Rádio Flash, que nesse caso é o X-ProC. Depois de baixar, extraia o arquivo e instale o aplicativo. Não irei fazer isso, pois eu já tenho ele instalado, mas é só você continuar no Nex e instalar o mesmo. Depois, o passo é conectar o seu produto através da entrada USB Tipo-C dele. E instantaneamente o seu aparelho vai aparecer no aplicativo. Você seleciona o firmware que baixou, e apertando no Upgrade, ele vai fazer o trabalho e assim que terminar o produto já está pronto para ser utilizado. Agora que o Rádio Flash está atualizado, vou mostrar como podemos usar eles, configurando os dois em uma sincronia só. Vocês precisam ir no menu do Flash, pedir para que ele faça Scan, para que o mesmo procure os melhores canais para ele poder ser utilizado. Nesse caso, eu deixei ele no canal 10. E colocaremos ele no modo TTL com o visor amarelo. Agora vamos para o Rádio Flash. Ah, e eu esqueci de falar para vocês, os dois também precisam estar com o mesmo ID. Nesse caso, eu coloquei no ID 04. No menu do mesmo, precisaremos colocar ele no canal 10. No Rádio Flash, você também vai deixar em TTL, e os dois vão funcionar normalmente juntos. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo com seus amigos que têm essas dúvidas sobre esses dois produtos, e se os flashes podem ser utilizados na SL3 ou na T100. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E aí